Ele o declara que Deus é poderoso e está além do nosso entendimento, mas nem por isso ele despreza a humanidade. Deus dá aos iníquos a oportunidade de se arrependerem, mas aqueles que não respondem à sua disciplina perecerão. Em seu sofrimento, Jó deve tomar cuidado para não se afastar de Deus, voltando-se para o mal. Duas verdades são essenciais em nossa leitura de hoje. A primeira, embora Deus seja grandioso, a ninguém Ele despreza. Ou seja, a despeito de sua majestade, podemos nos aproximar dEle com plena confiança. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Número 2. Não permitamos que a ira causada pelo sofrimento nos leve a apontar o dedo contra Deus em sinal de condenação e de afronta. Amigo e amiga, quando você se sentir rejeitado por tudo e todos, lembre que o Pai Celestial é sempre acolhedor. E quando estiver passando por momentos desafiadores, não culpe Deus por isso. O Todo-Poderoso é amor e o que mais Ele quer é o nosso bem, a nossa felicidade. Um ótimo dia para você e para a sua família.